Pra quem viu o vídeo dos top player utilizando aí o card, provavelmente todos os 5, ele não brincou tão bem assim. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que estão pensando, ah, eu quero brincar com o card e não sabem, ah, mas eu não tenho aí 30 livros pra deixar no card. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é eficiência do card jogando com os seus skills 1 e 3, isso mesmo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NEM de Sunset Awakening. Então eu deixei ele aqui, nem nessa conta secundária eu pretendo upar ele, tá? Vamos economizar aí livrinhos pra taxa. E no caso, essa skill aqui, ela não vale a pena de forma alguma, ela é assim, você não deveria nem usar, só silenciado mesmo, tá? Essa segunda skill aqui, ela só vale se fosse nível 5, porque ela vai ter apenas um aumento de dano e também a redução de custo de energia pra 1 de energia no level 5. Ou seja, usando essa skill aqui, level 1 a level 4, vai custar 2, como vocês verão nessa gameplay. Jogando tudo 5, vocês já podem testar, inclusive, nos duelos sagrados também. Aqui, cara, no level 1, tipo assim, você tem que gastar, é, tem que arrancar 400% de vida dos inimigos. E pra quem viu a gameplay jogando com ele, tudo 5, tem que gastar 100%. Cara, tem que imitar muito pra ele fazer isso daqui, talvez ele consiga ficar, é, como eu posso dizer pra vocês, é, ativar a sua build magma ou centelha, sei lá, rodada 4, 5 inimigos tem que ter muita cura, tem muito dano e o inimigo muita cura e por aí vai. Porque senão é o equivalente a você eliminar 4 inimigos pra o card conseguir ativar suas skills, né, e no level 3 ele vai cair pra 2%, ou seja, ele vai precisar do dobro do que ele precisa no level 5. Tendo que no level 1 ele precisa de 4 vezes, então cai pra 2 vezes, né, então já dá um downgrade aí bem da hora também. Tem os bônus também, né, que ele vai diminuir também os bônus referente à redução de dano e também a speed bônus que ele tem. Build vermelho, amarela, né, a centelha, não vale a pena. Se ele não tiver aqui bem upado, sei lá, um level 4, level 5, não deve valer a pena, vai prejudicar demais o dano dele, né, e é isso, né, seria ideal ele fosse custo 1 aqui também. E no caso, a última skill dele aqui, pra ele ativar quando ele falha, se é caso ele ative, né, alguma barra, você tem que ter 1 de energia sobrando pra ele ativar, e é isso, limite de 3 vezes na build vermelha também. Vamos testar ele agora, tudo 3, que eu não cheguei a testar ele ainda, tudo 3, só joguei com ele, tudo 1 na live, né, que eu vou mostrar aí o corte da live pra vocês agora, e aí a gente vai pra gameplay com ele, tudo 3. Será que eu vou jogar contra alguém agora? Ó, vou jogar contra um jogador, vai ser o primeiro non-bot aqui, ó. Cara, vem aí, ó. Ah, ó, pegando vaquinha, hein, cara, isso é ouro 3, cara. Só que o Daedaro vira um pouquinho lento, né, velho, você dá um buff mais ou menos, reduz dano do inimigo bem mais ou menos, mas é legal você pegar o Tarnato do inimigo, reduzir o dano dele e buffar o Tarnato. O problema é que o Daedaro é aquela coisa, né, você tem que colocar os atacantes, saber quem que ele vai buffar, se ele vai buffar direitinho ou não. O problema é que como o meu Shiryu aqui, ele não tem um buff tão interessante assim, né. Se ele não encher a barrinha, a passiva dele não ativou, não. Olha só aí, olha o tanto de barra que tá enchendo com o card de tudo 1, galera. Lembrando que a galera tá com o shield do Shun, né, eu não tenho um dano nessa conta. Mas são 4% aqui, ó, pra... pra... pra desembolar. O dependendo do duplo turno desse Shura 3 é tenso, hein. Coitado, essa conta não consegue não, gente. Eu tenho que derrotar muitos botes aqui. Gustavo, Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme. A barra do card já não encheu nada. Gente, ele não tá enchendo nada a barra dele, véi. Coitado, véi. Se não tiver, se não tiver shield, cara. O card já flapa muito. Seu bem-vindo, Guilherme. Coitado. Ficaram no chão. Essa aqui não deu, não. Vamos deixar o Papa aí vencer, né, coitado. Porque até mesmo eles demoram uns 3 meses pra repetir o banner, né. Então eles devem demorar esse tempo aí pra repetir o banner. Aí talvez ele possa chegar. Mas é isso, acho que ele não vai parecendo Jameel, não. Então mostrando a minha build aqui rapidinho, Afrodite, que vai ser o melhor personagem mais upado aqui. Porque o restante não é grandes coisas, tá. O Shura, infelizmente, é tudo 3. O Shura ainda é 1441, né. E é isso, é o que a gente tem para testar hoje. Build full físico aí. E vamos ver o tanto de barrinha que eu vou conseguir encher. Lembrando que pra essa build duplo turno é muito interessante que você bane Thanatos e bane também o nosso Orfeu, né. E o cara vem de Comandante Pandora já pegando baquinha no prata, véi. Eu sou prata, cara. E ele veio nessa atiração aí, ó. E ele não quis usar Comandante Pandora. Ele vai esconder provavelmente, né. Mas pelo menos a gente vai conseguir ativar tudo que nós tentaremos ativar. Ó, já tá indo aqui no card. O card vai ter que dar ataque básico mesmo. Aí ele tá com o Shun, tá com o Kirill Divino, que é dois Scalters dele também. A barra não enche, né. Parece que eu não estou causando dano. Mas enfim, deixa eu pensar aqui. Eu tô pensando no seu buffo. Porque eu vou ter redução de... De ataque físico neles, né. Então beleza, já dei uma recuperação ali nele. Vamos colocar aqui no Docão. Vamos ver o que vai acontecer ainda aqui. Ainda posso dar duplo turno pro Afrodite. Pra ver se o Afrodite vai dar uma vingada aí, né. No enchimento da barra dele. Então vamos agora. Agora que complicou. Só tem a Comodante Pandora pra atacar. Sendo que... Ó, nem deu duplo turno, né, o Shurer. Acho que o Shurer nem dá duplo turno pra três. Ele dá duplo turno pra quantos? Ele só dá duplo turno pra... Uma vez só, velho. Que ridículo esse Shurer. Ele precisava nem estar aqui, né, esse Shurer. Aí agora eu vou causar dano, ó. A barra não enche. Vamos aqui. No Milo, ó. Olha só. Olha o tanto de dano que eu causei no Milo. E não tá enchendo de dano. Aí chegou o rombado do Shiryu. Colocou o Shield pra quebrar nossas pernas. Difícil. É difícil. Agora o Comandante Pandora vai dar uma flopada. Aí a gente não vai conseguir nem ativar a build de sangramento aqui, hein. Detalhe a parte. Eu só vou dar um ataque em área, mas eu não vou ativar quase nada de dano. Ó, aqui eu vou... Ah, vou dar um ataque em área, né. Vamos ver o que acontece com esse ataque em área aí, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai dar boa aí redução de ataque físico. Só o cano que vai ter ali, né. O Milo, infelizmente, dá uma flopada, ó. Conseguimos aí mais um turno. Só que como todo mundo tá de Shield, aí a barra não enche, né. Aí fica flopado demais esse meta cheio de Shield. Consegui eliminar o Comandante Pandora. Caramba, hein. Caramba, eu fui foda agora, velho. Cara, eu fui foda. Comenta aí. Nem foi foda ou não foi foda aí. Eu acho que fui foda agora, hein. Ó, a barra dele já tá quase toda cheia, mas o ideal é que você fizesse build, que ele ativasse no máximo no seu segundo ataque e ele já conseguisse ativar tudo, né. Ó, então vamos no Milo aqui, ó. Ficamos mais um Sangramento. Nesse Sangramento enche a barra dele, deixa eu ver. Ó, o Shiryu devolveu ali, ó. Agora ele já vai ter duplo turno. Ó, o Shiryu vai arrebentar ele aqui também, ó. Vamos lá, vamos no Milo aqui. Só tem um Milo pra causar dano, mas agora você não precisa ficar desesperado por dano, né, depois que você já arrancou o Shield. Aí já é mais de boa. Você fica desesperado pro Proditch ficar acertando o mesmo inimigo e parar de atacar o Shiryu, né. Então aqui eu já consigo ativar o Sangramento. Infelizmente, pelo menos é 100%, né, de chance. Ó, o cara vai eliminar o card. Aí, ó, a gente vai ativar a passiva dele, né, cara. Vai ativar a passiva dela. Tá vendo que é custo 2? Aí é tenso, né. Ó, então vamos ativar aqui o Sangramento aqui do Doku. Aqui a gente já vai mudar, vamos passar duplo turno pro Doku agora também. Ali eu não reparei se tinha ali o quanto de energia, tá. Mas eu espero que vocês tenham reparado, hein. Ele pode ativar no máximo 3 vezes, se eu não me engano. É 3 vezes. Vamos ver se ele vai ativar. Aí, ó, agora começou a mitada, agora começou a mitada, ó. O Shiryu acho que já vai falecer, ó. O Shiryu tá com 5 Sangramento. Quer dizer, às vezes não, né. Às vezes não, né. Aí, ó, mais uma vez. O Milo vai falecer. O Milo, pelo menos, ele vai falecer. Eu acho que ele não gastou energia, né, vou... Eu acho que ele não gastou energia, acho que ele só gasta energia na build dourada, né. Se for assim, ó, a gente já tirou mais uma dúvida, né. Aí, agora ele vai falecer. Mas ele já aplicou o Sangramento, já tá todo mundo com 5 Sangramento. Olha, ele ainda não faleceu, hein. Ó, mas o... Mas o outro já virou lenda. Vamos diminuir a defesa aqui do... Não, vamos no... Esse moço aqui que tá faltando rosinha nele. Aí vai machucar. Ih, ó, virou lenda, ó. Testa no chão. Será que vai dar boa aqui, ó? Jogando com o Kadia 1-3-3. Vocês viram que se eu vencer foi graças àquele tanto de aplicação de Sangramento que ele colocou na rodada 2, né. Dependência do meu Shura. Era uma tristeza aqui só. Ó, o meu Shiryu, ele já vai falecer. Hippie, Shiryu. Então, ok, vamos lá agora com o nosso Dokão. Mais dois de custo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Shiryu, ele vai dar um contra-ataque, acho que só do Kano, né. Não, vai dar contra-ataque nenhum, Fih, vai dar contra-ataque nenhum aí, ó. Olha os agramentos aí, ó. Foi o... Gweng, Gweng, aí, ó. Ó, rebentamos, Fih, rebentamos. Rebentamos nosso amigo. Vamos ver como é que tá o doko dele. Um, 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 quatro, quatro. Nossa, até meu doko tá melhor, velho. Foi mal aí, Gweng. Vamos ver como tá o show MM dele. Um, quatro, cinco, três. Ó, o seu tá melhorzinho. Mas... Como a Fragit joga depois, a gente vai tentar eliminar aqui, né. Ah, não, já foi, né. Já foi, sangrou. Então é isso, galera. Essa aí é a Gameplay. Que bom que eu consegui ter. Essa foi a primeira vitória que eu tive com o Cardio, né. Jogando aí com ele. Ah, na primeira luta, 3-3, inclusive. Mas é isso. É só pra vocês verem mesmo como que funcionam aí os upskills dele. Eu espero que vocês tenham curtido aí a vibe de hoje. Deixar essa mecânica aí do Cardio. E se você conhece alguém que tá pensando em upar o Cardio, pô, convida, mostra ele esse vídeo também. E o vídeo do Cardio com os top play, jogando com ele nos Duares Galácticos, eu vou deixar nos cards que lá tem 5 replays, beleza? Aqui do Global. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí